Hey baby, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar a você aí do outro lado a como fazer o tônico caseiro de alho pra você tá combatendo aí a sua queda e também tá aí estimulando o seu cabelo com o crescimento capilar que eu sei que você quer ter aquele cabelo de rapunzel Se você ainda não me conhece, me acompanha aqui nas minhas redes sociais, ó Paula Letícia, oficial principalmente no Instagram Se inscreve já aqui no canal e se você gosta de receita caseira já deixa o teu curtir e também teu comentário pedindo aí o próximo vídeo E pra fazer esse tônico é muito fácil você vai precisar de água e de alho, tá bom? Então, sem enrolação, vamos logo ao passo a passo Você vai precisar de 6 dentes de alhos para 200 ml de água filtrada E aí você vai picar esse alho e colocar aí dentro da água e vai bater por 3 minutos Eu tô usando esse traquinho aí da Mundial que eu não sei o nome mas você pode utilizar o seu litificador normalmente Depois de você deixar 3 minutos aí batendo e batendo bem você vai passar isso pra um potinho ou pode estar deixando no pote que você bateu mesmo e descansando depois na geladeira por 2 horas Eu escolhi esse potinho porque ele tem um bico tem uma tampinha de abre e fecha Então, olha, dá pra ficar tranquilo utilizando ele sem sujar nada Ei, tá gostando do vídeo? Então compartilha com as suas amigas e também se inscreva aqui no canal, ó Depois de deixar descansar 2 horas aí finalmente é hora de você começar a usar o seu tônico Como é que você vai utilizar? Vai aplicar aí no seu couro cabeludo Vai aplicar aí, vai espalhando vai aplicando, espalhando, aplicando, espalhando E depois que você aplicar em tudo é hora da massagem Massageia aí no mínimo 5 minutos Depois que você aplicar em tudo você pode deixar agindo aí no seu cabelo uma hora ou até mesmo tá dormindo aí com o seu tônico Mas eu vou avisando, hein O cheiro de alho é bem forte Então se você vai dormir com alguém é melhor você lavar o cabelo deixar uma hora aí lavar o seu cabelo Esse tônico de alho pode ser utilizado 3 vezes na semana principalmente se você tá com queda Agora se é pra estar estimulando aí o crescimento 2 vezes já é o suficiente Ele rende bastante Pelo menos no meu dá pra 4 aplicações essa quantidade de 200ml de tônico O legal é que como você vai conservar ali na geladeira ele pode ficar largo durante 30 dias Gente, é muito fácil E você deve estar utilizando esse tônico aí no máximo 3 meses Depois disso é hora de mudar a receita Se você gosta do meu vídeo compartilha ele no teu Facebook com as amigas pra elas aprenderem a fazer esse tônico caseiro também e economizar E se você sempre me assiste aqui pelo canal do Youtube dá uma passadinha lá no blog que eu vou explicar pra que todos os benefícios que tem do alho no cabelo Vou explicar pra que serve e todos esses benefícios Não esquece de me acompanhar no Instagram Um super beijo da Pitu Até a próxima Tchau Fui!